A maior batalha do universo, a verdadeira luta entre o bem e o mal. Leia, estude, busque iluminação do Espírito Santo e assuma seu lugar neste conflito. Essa escolha definirá seu futuro eterno. O Grande Conflito O Grande Conflito, capítulo 2, a perseguição. Jesus aqui revela, desde sua acessão aos céus, até a sua volta gloriosa, o que iria açoitar os seus seguidores por séculos. Nós temos aqui relatado que aqueles que seguiam a Cristo e amavam o seu nome, também a Ele, também iriam passar a ser odiados como também foi o mestre. O paganismo tinha uma grande preocupação e a preocupação era somente ver o cristianismo crescer e triunfar. Com isso, os seus altários, os seus templos seriam destruídos, desapareceriam. Então inicia a perseguição. A perseguição inicia através de Nero, onde os cristãos eram falsamente acusados como causadores de peste, de fomes e terremotos, outros por amor ao dinheiro, traíam os seus inocentes por simplesmente buscar lucrar com tudo isso. Em meio a essa perseguição toda, nós vimos ali também que tinha cristãos que eram levados às prisões e ao mesmo tempo também às arenas, para que pudesse ser ali espedaçado pelas asferas, pelos cães, outros seriam torturados, outros queimados vivos e assim crucificados também. Mas em meio à crucificação e às chamas, ainda se ouvia louvores desses cristãos que louvavam em meio ao seu sofrimento e à sua morte. Em meio a tudo isso, Jesus então deixa um ânimo para a sua igreja. Ouve, lembre-se daquilo que o mestre tem ensinado a cada um deles, que compensa a sofrer por Cristo. Os seguidores de Cristo foram forçados a buscar refúgio nas colinas e também em situações subterrâneas, onde muitas das vezes ali eram deixados os seus parentes, filhos, por simplesmente não poder fazer outras situações em relação à morte. Daí, em meio a esse conflito todo, surgiu também aqueles que falsamente eram conversos. E dentro da igreja surgiu então o paganismo. Veio a mistura de cristianismo com o paganismo. Mas devido ao conflito continuar, continuar, então os sinceros cristãos fiéis perceberam que é melhor seguir as verdades, seguir os princípios, do que simplesmente ceder às confusões, às lutas, às guerras. Por isso, persistiram em seguir a verdade por mais que continuasse com as lutas. Em meio a esse conflito todo, em meio a essa problemática toda dentro da igreja, o importante é que Jesus venceu nesse conflito. O que é que Jesus venceu nesse conflito?